Nós estamos aqui olhando uma propriedade que é próxima a sua. O terreno é bem menor. Isso aqui tem 10.500 pés quadrados. Essa casa aqui está sendo vendida por 2.750.000. De acordo com o corretor, não tem muita negociação. Essa casa está em construção. Isso aqui será uma garagem da esquerda, outra garagem da direita. De acordo com o corretor, depois que essa casa estiver pronta, ela vai ser oferecida por 4.5 milhões de dólares. Isso aqui é um vídeo de baixa qualidade, somente para você ter uma ideia em termos de comparação. O terreno é bem mais apertado que a sua. O seu terreno é 80% maior. Só para você ver, essa casa, de acordo com o corretor, tem todo o projeto. Caso você não consiga comprar a casa da Hibiscus, ele vende com o projeto tudo. Sendo oferecido por 2.7 milhões. Está sendo construído essa semana a piscina. Tem um dock. Está vendo? Começa aqui o seu terreno. Terreno da casa e termina ali. Bem mais estreito. A casa. Apesar de ser uma casa que deve ser muito bonita, mas não tem comparação em termos de tamanho, em termos de tamanho terreno. Márcio Maia de Souza, diretamente da Flórida.